No vídeo de uma câmera de segurança é possível ver o suspeito com uma camisa na cabeça. Ele abre o porta-malas de um carro, pega um objeto, põe no chão e depois vasculha o interior do veículo. Os policiais foram acionados pelo 190. Quando os militares chegaram, o suspeito não estava mais no local. De imediato, a polícia intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar o homem em uma outra rua. Diante do flagrante, o suspeito que aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a polícia, o homem é suspeito de outros furtos no local.